É com elevada honra que o Conselho Municipal da cidade de Climã acolhe esta sublime e dignificante cerimônia em homenagem ao homem que se bateu para escrever a história desta região de Moçambique que muito o agradece pelo esforço abnegado na edificação da identidade zambiziana. José Soares Martins ou simplesmente José Capela identifica-se com todos nós e com cada um de nós a sua firmeza, bravura, determinação e coragem na investigação e busca incessantes para a reconstituição da história desta região alimenta o nosso orgulho de moçambicanos e de cidadãos de Moçambique residentes nesta parcela do país. Entre várias obras deste grande historiador destacam-se o tráfego de escravos no Porto de Climã, negreiros que atuaram no Porto de Climã, donas, senhores e escravos, senhoras e escravos, a República Militar da Maganja da Costa, as burguesias portuguesas e a abolição do tráfego da escravatura, o tráfego de escravos de Moçambique para as ilhas do Índico, o imposto da palhota e a introdução do modo de produção capitalista nas colônias, o vinho para o preto, entre outras. Esta imensidão do legado de José Capela é motivo de orgulho e alegria, pois leva-nos a afirmar com muita propriedade que este homem ultrapassou as fronteiras alemã e apraz nos dizer que serviu, à sua maneira, à pátria moçambicana e a esta região com amor e dedicação. São de José Capela as palavras que vamos citar referentes ao topónimo Zambésia que aparece numa das suas obras e passo a citar. A Zambésia a que nos referimos não se reduz à província atual ou ao distrito do mesmo nome anterior à independência de Moçambique. Consideramos aqui todo o espaço geográfico onde se desenvolveu, ao longo de séculos, um sistema senhorial matizado de características próprias e correspondendo sensivelmente às atuais províncias da Zambésia, Tete, Manica e Sofala, espaço que extravasa o Val do Zambésia, terras instituídas em prazos, instituição a partir da qual se formou o sistema zambésiano. E ele continua dizendo, tomando como critério de demarcação da Zambésia o estabelecimento dos chamados prazos da coroa, este território, portanto, que se denomina de Zambésia, estender-se-á desde a cidade da Beira, ao sul, até ao rio Muniga, ao norte, incluindo o prazo Licungo. Para o oeste, o limite será Zumbo. E a leste, o Índico. Portanto, com esta breve descrição, mostra-nos que este topónimo de Zambésia, que aparece oficialmente num decreto a 4 de fevereiro de 1858, e já que os zambesianos gostam muito de festas, acho que temos aí mais uma data para passarmos a celebrar a partir do próximo ano. Não sei se o vereador da Cultura está aqui, fica com a tarefa de celebrarmos o dia da Zambésia, no dia 4 de fevereiro de 2016, em recordação do dia em que o topónimo Zambésia aparece oficialmente. Portanto, foi a 4 de fevereiro de 1858 que atribuía o nome de Zambésia a todos os territórios a que a coroa portuguesa tinha direito no vale do Zambésia. E acho que, como muitos devem saber, durante algum tempo, Climane foi capital dessa chamada grande Zambésia e depois passou Tete a ser capital também dessa região. Portanto, as relações que existem entre Tete e Climane, é por isso que muitas vezes temos alguns whites cá da Zambésia e outros whites lá de Tete, temos alguns cabrais de lá e outros de cá. É porque, de facto, havia uma grande relação ao longo do vale do rio Zambésia. Portanto, nós subíamos e desciamos. A terminar, permitam-nos reafirmar que José Capela é um imbondeiro inabalável da nossa história que soube exaltar os valores da nossa identidade histórica e cultural. Hoje, nesta cerimónia, aqui no Salão Nobre do município de Climane, toda a Zambésia, no sentido capeliano, se quiseram é assim dizer, curvas diante de si para te pagar o merecido tributo. que você possa fazer que tenha deixado